Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência, um tema polêmico, até escrevi um artigo sobre isso recentemente na revista Isto é Dinheiro. Por que eu defendo a reforma da Previdência? Por alguns motivos, o Brasil tem um rombo enorme na Previdência, a população está envelhecendo, a taxa de natalidade despencou e, portanto, no futuro muito breve, a gente vai ter relativamente poucos jovens para financiar a aposentadoria de muitos idosos. É preciso, sim, uma reforma. Daí as pessoas perguntam, mas não bastaria a Previdência cobrar todos os devedores? Bom, de fato, a Previdência tem a receber R$ 390 bilhões. Vamos imaginar que fosse possível cobrar todas as empresas que devem. Primeiro que ser impossível, porque algumas já faliram, por exemplo, a VASP e a Varig. Mas, ainda que fosse possível, esse valor de R$ 390 bilhões seria suficiente para cobrir o rombo de apenas dois anos da Previdência. Ou seja, ao cobrar todo mundo, a Previdência resolveria o rombo do ano que vem e de 2019. E a pergunta que fica é, e o rombo a partir de 2020? O que nós faríamos? Portanto, precisamos da reforma da Previdência. É verdade que os mais pobres serão os mais prejudicados? Não é verdade. Por quê? Porque, já hoje, dois terços de todas as pessoas que se aposentam, se aposentam por apenas um salário mínimo e mais, por idade mínima. O que a reforma propõe é idade mínima para todo mundo, ou seja, para aquele um terço de trabalhadores que são os mais ricos que recebem mais. E eu me incluo nesse grupo. Portanto, eu não estou aqui defendendo o meu interesse. A reforma vai contra os meus, entre aspas, privilégios. E nem por isso eu me coloco numa posição contrária. E, por fim, essa mini-reforma agora que o governo está oferecendo, com apenas idade mínima, uma regra de transição e equiparação entre setor público e setor privado. Ela resolve o problema? Infelizmente, não. É um paliativo, é melhor a mini-reforma do que nada, mas, com certeza, essa mini-reforma vai resolver o problema no curto prazo e, daqui a alguns anos, nós estaremos, de novo, debatendo uma nova reforma da Previdência. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. Legenda Adriana Zanotto